Mas um dia depois, a gente vai soltar umas chaves do jogo no Twitter pra quem quiser E vamos lá, eu vou se clicasse, né? Eu tô tentando aqui dar host game, mas... Eu não tô conseguindo Você também não tá conseguindo Peraí, peraí, deixa eu tentar dar host game Isso Não tá ainda Tá, então Ó, join game foi, calma lá, calma, calma Não, fica aí, deixa eu tentar Não, não, calma lá Consegui dar host A nome da sala vai ser Peru Não, Peru, né, velho E vai ter uma... Não sei, velho Não, eu vou ser essa menininha aqui Eu vou ser a Jessica Eu sou a Jessica Eu vou tirar uma selfie Podia ser homem, né, velho Na vida real, pá Desculpa Caramba, o cara já tá me agredindo assim Não, mano, pega um cara bom aí pra ser meu namorado Mano Fora, essa que desconecte Porra, mano, o cara... Pô, a gente tem que entrar no... Porra, dá licença aqui que eu vou bater Eu fui criado Por lobos E quando você é criado por lobos, meu amigo, ó Não é fácil Isso foi criado por viados Vai se foder Talvez, mano Quem disse? O Mogri? O Mogri foi criado por quê? Não sei Caralho, eu acho que eu sobrevivi, gente Ai, meu piruzinho pequenininho Com um pouquinho de farofa Ele é bonitinho Porque, se eu não me engano, tinha uma mangueira lá Ai, sua puta! Você tá bem? Você tá bem, porra? Caralho Ah, jogo Não fode com o meu ânus, mano Já não basta o Jamal O que eu tô falando? Desculpa, gente Desculpa, mano O Jamal é um primo meu Que conhece Minha família Caraca, moleque Que dia Que é, Hector Pode até Até uma pílula ali, velho Uma pílula do dia seguinte Que vão me engravidar Não sei o que eu tô falando Demorou, vamos lá Caraca, moleque Calma Calmou Parou Oi, amiga, tudo bom? Eu sou lépsica Ah, mas eu tenho certeza que eu sou uma lésbica, velho Todo jogo eu sou lésbica, mano É incrível Essa é a Rachel Amber Achei uma casa Eu não Tem alguém cantando Ô, meu piruzinho Ô, pequenininho Sempre tive a rola pequena Ai, tem uma forca Que beleza Cara, será que é um sinal, velho? Que eu sou um viadão? Poucos homens se atreveram a caçar os vendigos Sou o único homem que já conseguiu mantê-los sob controle Guarde essas palavras ou morrerá E sua morte não será Filha da puta Por que ele tá com a música do capeta de novo? É uma boneca, relaxa É ela, porra! Vai ser meio estranho Cara, velho, você tá bêbado, velho, anda reto Tá meio difícil Ai, caralho! Filho da puta, eu quebrei meu pescoço Filho da puta, meu Ai, velho Mano, sério, eu dei um tronco no meu pescoço Não? Ai, caralho! Ai, caralho! Tá pegando o homem lá Me assustam, aviões me assustam Eu tenho um pouquinho de medinho de andar de avião Eu já andei, mas Eu não tenho medo de multidão, mano Vamos botar avião Eu sou gay, desculpa, gente Eu não sou gay, mas eu tenho medo de avião Desculpa Um, dois Mano Se o seis É a... Ah, mano do céu Meu peru é muito pequeno, velho Caralho Aprendi muito desde que te conheci, cara Talvez tenha algum sentido Ou esteja vivo mesmo Talvez vocês é que tornaram o mundo um lugar melhor Anda logo, faz o que tem que fazer Ai, meu pau tá muito mole Acho que meu pau diminuiu uns quatro centímetros que ele já não tinha Descobri alguma coisa e deixou passar É, eu sei o que deveria ter feito Já falei que não deu Eu sinto muito Tá bom? Talvez tenha feito certo Amigo, nice Eu gosto muito do Hank, mano De verdade Queria ser namorado dele Caralho, mano Hank acredita que Connor fez a escolha certa Caralho Tá aí, qual o objetivo dessa manhã? Tomar no cu Legal que... Poxa Ai Nossa, esse grito foi muito gay Mas se essa man... Foi, velho Depois eu falo que você sai do armário e ninguém quer dizer de mim Falaram bem, eu fiquei com vontade de jogar É bem curtinho, eu não sei quanto Eu não sei do que se trata, na real Eu nem vi, eu só Falei, vou baixar Baixei, hein E vamos jogar E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Eu sei que é de terror Só isso Opa, eita Tá aí Tchau Tchau Tchau